Economizar é muito bom, ainda mais na situação que vivemos hoje, com tudo, inclusive jogos muito caros. Mas saiba que a Global Card tem o melhor preço do Brasil em Game Pass de um ano. Você ganha mais um mês de brinde por apenas R$ 229, tá imperdível. Eles também tem jogos de Xbox com preços incríveis e você ainda pode parcelar tudo em códigos de 25 dígitos oficiais Microsoft. Corre agora e chega junto no link do grupo do Whats aqui na descrição. Mais uma revelação de um outro jogo lançamento programado para chegar ao Xbox Game Pass. Novos jogos liberados hoje mesmo no Xbox Game Pass e ainda novo jogo incrível sendo lançado hoje no seu Xbox e mais jogos para você baixar agora. Bora começar aqui de uma vez sem nenhuma enrolação. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Só Xbox. E caso você acompanhe todos os vídeos aqui do canal, você já sabe que o download do jogo A Plague Tale Requiem, que estará disponível no Game Pass no dia 18, o dia do seu lançamento, já está disponível o pré-download. Você pode baixar agora para jogar já no dia do lançamento quando ele for liberado. Libera dia 18. Então se você acompanha, você já sabe. Mas você não sabia que o jogo Scorn também já está com o seu download liberado? Se sabia, tudo bem, mas é um aviso para você. E outro jogo muito aguardado que está chegando também em breve ao Xbox Game Pass é o game Persona 5 Royal. Ele está chegando no Game Pass em breve e o seu download também já está liberado. Então vai lá, baixa ele agora. Eu estou aqui mostrando para você a tela aí, os jogos que já tem pré-download liberado. São esses três. O Persona 5 Royal, que chega no Game Pass no dia 21 de outubro. O Scorn, que chega no dia 14. E o A Plague Tale Requiem, que está chegando já no dia 18. E eu tenho uma gameplay já gravada. Já estou jogando o jogo faz um tempo. Não posso falar mais nada. Mas o jogo está incrível. Você vai ficar de cara com A Plague Tale Requiem. Não posso falar mais nada. Bico fechado já, Edson. E bora para as próximas novidades. Tem um jogão, um jogo incrível, que eu inclusive já joguei, sendo lançado hoje no Xbox. Asterigos Curse of the Stars é um jogo insano, muito bom mesmo, muito bonito, muito bem feito. Gráficos muito carismáticos. E nesse jogo você embarca numa aventura repleta de perigo. Esse jogo é um RPG de ação, inspirado nas mitologias grega e romana. Mas olha o seguinte. Ele é um jogo Souls-like. Só que ele não é um jogo difícil quanto outros jogos Souls-like. Estilo Dark Souls, Elden Ring, Demon's Souls. Não. Esse aqui é um jogo que mistura jogos de aventura com jogos de estilo Souls. E realmente, pode pegar, pode comprar, porque o jogo é bom demais. Eu estou dizendo isso porque eu já estou jogando. Uma coisa muito legal é também o preço dele. Não é um jogo caro. Ele está saindo apenas R$ 129,95 e é um lançamento. Lançamento de hoje, 11 de outubro, direto no seu Xbox One e Xbox Series. Não é um jogo de Game Pass, mas fica a dica aí para quem curte jogos nesse estilo. Você está vendo aí a gameplay e não dá para eu enganar aqui. Realmente, o jogo é muito bom. A jogabilidade desse game é muito boa. A história é bem legal. E falando em história, um toque bem bacana aqui. Ele é todo legendado em português do Brasil. Parabéns aí à publicadora Tiny Build e também aos desenvolvedores do Acme Game Studios. Muito bom mesmo. Está aí, disponível hoje no seu Xbox. O Asterigos Curse of the Stars. Ah, e caso você queira comprar o jogo ajudando o canal, eu estou deixando o link para você fazer isso aqui na descrição. Abaixo do link das promoções da semana, aqui embaixo. O segundo link na descrição desse vídeo. Ah, mas antes de continuar, eu não posso esquecer de fazer um aviso bem importante aqui para você. Tem vários conteúdos grátis para você baixar aí no seu Xbox. Se você assina o Xbox Game Pass Ultimate, vem comigo porque tem bastante coisa legal. Não esqueça de sempre, quando você acessar ali o catálogo do Game Pass, verificar as vantagens. Você está vendo aí na tela várias vantagens disponíveis. Tem aí vantagem, um mês grátis da assinatura do Fallout 76. Tem vantagem para o Super Animal Royale. Need for Speed Hit, o pacote para tornar o jogo na edição Deluxe. Tem coisa legal aqui, pacote Cronos para Assassin's Creed Odyssey, que está no Game Pass. Então, são todas vantagens para jogos que estão no Game Pass. Tem aqui para o Fantasy Star Online, que não está no Game Pass, mas é um jogo de graça. Tem para o A-Frame. Tem muita coisa legal, tem conjunto vestidos para matar para o Deathloop, que entrou recentemente no Game Pass. Tem coisa aqui para a Quick Champions lá do PC, para a Crossfire X. Tem muita coisa legal. Não esquece, tudo isso aí é pacote de vantagem, é presente para quem é assinante do Game Pass Ultimate. Então, confere aí, entra. Tem Discord em Nito também, três meses. Tem muita coisa legal. Um aviso aí, importante para quem quer pegar tudo isso, que está disponível de graça, com a assinatura do Game Pass Ultimate. E o que também está disponível e é de graça, e você sabe o que é, né? Só estou te lembrando aqui. É o botão de like. Então, vai lá, vai aqui embaixo agora. Deixa o like no vídeo, deixa o seu gostei. Isso é muito importante para o meu trabalho... Trabalho? Tabralho, não. Meu trabalho aqui no YouTube. Nem cortei, vai ficar assim mesmo. Então, deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas novidades sobre o Xbox. E deixa o sininho aqui embaixo ativado, com todas as notificações. Então, bora para as próximas novidades muito legais do Xbox Game Pass. Bora lá, porque tem um novo lançamento revelado para chegar ainda em outubro no Xbox Game Pass. E três jogos já liberados hoje. Vamos começar com esses três jogos. Então, vamos. Costume Quest é um jogo da geração passada de Xbox 360, que se passa durante a época de Halloween. Estamos chegando quase nessa época, né? É um jogo onde você joga com um irmão ou com uma irmã. Eles estão ali pedindo doces ou travessuras. E acontecem coisas muito malignas, maléficas e estranhas. É um jogo de RPG muito bacana. Ele foi muito elogiado na época do seu lançamento. Vai lá, se você curte esse estilo de jogo, baixa aí Costume Quest agora no seu Xbox One, Xbox Series também. Tá liberado hoje? Já tá liberado. Evil é um jogo de sabotagem. É um jogo de falcatrua. É um jogo estilo Among Us, né? É um jogo que tem aquele lance de você descobrir quem é o assassino. Só que ele não é. Ele é mais realista, claro. É cartunizado. Mas é um jogo com uma pegada um pouco diferente do Among Us. Parece ser um jogo divertido. Uma cidade meio que de idade média. Parece legal. Não joguei ainda. Mas pra quem curte, saiba que ele tá disponível agora no Xbox Game Pass. Nos consoles Xbox One, Xbox Series e também no PC Game Pass. Outro jogo disponível também no dia de hoje, 11 de outubro no Xbox Game Pass, é o game Coral Island. Esse jogo é uma recriação relaxante e viva de jogos de simulação de fazenda. Aqueles típicos jogos de fazendinha. Seja quem você quiser e curta a vida numa ilha encantadora no seu próprio ritmo. Viva da terra, cuide de animais, construa relações com os moradores da cidade e faça do mundo ao redor um lugar cheio de vida e harmonia. Ou não, né? Não sei. Esse, infelizmente, não tá disponível nos consoles, apenas no PC Game Pass. Vem comigo porque acaba de ser revelado um novo jogo chegando, Day One, no dia do lançamento ao Xbox Game Pass. E isso vai acontecer já no dia 20 de outubro, isso daqui a nove dias. Phantom Abyss é um jogo multiplayer assíncrono que lança jogadores em templos gerados processualmente. E as tarefas da galera ali é pegar relíquias, roubar as coisas lá de dentro. Só que tem muita coisa escondida, é um labirinto com muitas armadilhas. Esse jogo é pra jogar com os amigos e se divertir e rir bastante. Eu já tô imaginando, com certeza, eu vou convidar vocês pra jogar esse jogo comigo quando ele lançar em live lá no canal Dentro da Caixa. Onde eu faço as lives e as gameplays do só Xbox. É lá no Dentro da Caixa. Se inscreve lá agora, o link tá aqui na descrição. E teve nova gameplay de um jogo brasileiro de luta incrível no dia de hoje. E aí, o que você achou da ideia de Phantom Abyss que tá chegando só na nova geração? Xbox Series X, S e também no PC no dia do lançamento, dia 20 de outubro, ao Xbox Game Pass. Comenta aqui embaixo. E aí, o que você tá achando das novidades sobre Xbox trazidas da forma que eu trago aqui no canal Sua Xbox? Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários aqui no canal. Alguma coisa que você não curte, pode deixar aqui. Claro, sempre com muita educação. E não esquece, tá rolando as promoções da semana com vários jogos com preços imperdíveis. E o link pra todas as ofertas tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É o primeiro link aqui na descrição. E comprando com esse link, você pode comprar com a sua conta ali normalmente. É o site do canal. Mas é tudo produto oficial Xbox. Você entra direto clicando em comprar na loja oficial do Xbox. Eu tenho parceria com a própria Microsoft para os links de afiliado. O canal ganha uma pequena comissão sempre quando você compra por esses links. Muito obrigado a todos que já me ajudam muito comprando ali. A todos que assistem os vídeos. Aos membros aqui do canal que ajudam muito também. Esse mês teremos sorteio para os membros com vários prêmios legais. Quer ser membro? Vai aqui embaixo. Apenas R$4,99 Membro Gold e participa de todos os sorteios. Estou suando aqui. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo até aqui no final. Valeu demais. Já de som só Xbox. Falou. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.